Oi gente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores. Desculpa, eu enrolei pra caramba pra fazer esse V da 30, né? Mas a gente vai finalizar hoje todas as perguntas que eu errei quando eu fiz pela primeira vez, que eu não respondi sem nunca ter ido na aula. Na verdade eu fui uma vez na aula porque me obrigaram, eu só queria fazer uma pergunta e o professor me mandou sentar lá e assistir a aula. Então eu assisti uma vez, tá? Metade da aula. Também cheguei atrasada lá só pra perguntar e foi bem na hora da aula. Isso aqui eu já mostrei no grupo lá do Facebook, tá aqui embaixo na descrição, é o vinhete. O Thomas ia jogar fora do carro dele, eu falei, não, espera aí que eu vou mostrar pro pessoal. Esse aqui é o vinhete, é um adesivo que você coloca no carro pra rodar nas autoestradas de outros países. Sim, você tem que comprar. Esse aqui é o da Suíça, custou 40 euros, é válido por um ano. Esse aqui, tá pro lado de trás aqui, porque tem umas instruções de uso no lado de trás, de onde você tem que colar esse adesivo, né? É no vidro dianteiro, aí cada um tem assim, se é pra colar atrás do... É... tem o vidro do meio, né? O espelhinho, pode colar atrás do espelhinho, mas depende. Cada um tem uma instrução, tá? E esse aqui é o da Áustria. Esse aqui, o da Áustria, a gente comprou, tem a opção de pagar só 8,80 e ele é válido por 10 dias, tá? E o de um ano inteiro custa mais de 80 euros lá na Áustria, tá? Tá aqui. É o vinhete. Isso, agora vamos continuar com partes técnicas do carro, que são as últimas perguntas daqui, olha. Já fizemos tudo, isso aqui é só um... Aqui, ó, estamos no Zusatzstoff. E a gente vai fazer as três últimas categorias ali embaixo, tá vendo? Que é... O que eu acho que é isso? Eu acho que é coisas do carro, tá? Coisas que a gente não sabe que o carro faz. Além de andar, né? As coisas técnicas lá. E tem o Technik Fahrbetrieb, Fahrfisik, Fahrtechnik. Né? É a física do carro e mais 75 perguntas sobre isso. E aí tem... Que é capacidade de dirigir. Então, vamos testar aí. São seis perguntas para testar isso. Então, são 18 mais 75 mais 6. Só que eu não vou falar todas, só as que eu errei, tá? Então, vamos... Onde paramos? São 18 agora. Né? Vamos voltar aqui. Primeiras 18. Estamos nas 6.75. 18 de 18. Não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. 8, 1, 5. Eu não vou fazer em alemão mais porque eu estava demorando demais o vídeo fazendo em português e alemão, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta de 18. Onde é possível verificar quando é que deve levar a sua viatura à próxima inspeção principal? Resposta certa. No selo de inspeção. Tem um selo de inspeção. E no registro do livrete do veículo. Essas são as respostas certas. A resposta errada que está aqui é na quilometragem. Não, na quilometragem você só vê o quilômetro, né? Você não vê que você tem que levar para a inspeção na prova, né? Vamos ver, está filmando. Eu tenho medo se essa câmera parar de filmar na hora e eu ficar falando aqui sozinha, né? Como já aconteceu muitas vezes. 2. Você comprou um automóvel ligeiro usado. A inspeção principal é nova. Quando é o próximo prazo de vencimento da inspeção principal? Então, o carro é novo, né? Não, a inspeção é nova. O carro eu não sei. Ao fim de dois anos, tá? Você acabou de comprar o carro, então ao fim de dois anos você tem que fazer outra inspeção. Você já comprou ele com uma inspeção. Depois de dois anos, fazer outra. 4. Por causa de uma modificação técnica da sua viatura, você teve que deixar executar um exame. O que é você obrigado a fazer? Você é obrigado a levar consigo o certificado sobre o exame ou deixar corrigir a documentação do veículo. Em alemão, essa daqui caiu na primeira vez que eu fiz a prova. Eu fiz a primeira prova em inglês. Não tinha estudado nada. Fui lá ver como que é. Caiu e eu errei. Em alemão, é mitführen oder fahrzeugspapier berichten lassen. Berichten lassen. 5. Quais são os documentos que tem de ter consigo, se quiser, conduzir um veículo sujeito à matrícula? O que é sujeito à matrícula? É um veículo que tem que ter placa. Essa matrícula é a placa. Placa do carro. Então você tem que ter o quê? A carteira de condução, a carta de condução e o certificado de matrícula DUA parte 1. Livrete do veículo. Tá? Só a parte 1. Precisa. 6. A homologação do seu veículo caducou. Ou seja, expirou. Tá? Acabou a validade. Devido a uma alteração técnica. Hum... Thomas, tá ali. Com que consequências tem de contar? Se continuar a circular com o veículo nas vias públicas? Quais serão as consequências? Hã? As três são certas. Com uma coima. Fala coima. Coima. Multa, tá? Coima é multa. Tem que colocar lá na lista de palavras que não fazem parte do português brasileiro. Tá? Eu fiz uma lista lá no grupo sobre isso. Coima é multa. Com registro de pontos de penalização na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária? Sim. Com a perda da cobertura do seguro? Sim. Tá? Então, você não pode andar com o seu carro se o seu veículo, se a homologação do seu veículo caducou, né? Perdeu a validade devido a uma alteração técnica. Se você alterar, rebaixar seu carro, você vai ter que passar por um exame, tá? Não é assim só rebaixar e sair andando, não. Oito. Você possui a carta de condução da categoria B, de bola, que é de carro. O seu automóvel ligeiro tem os seguintes dados. Tara, 1.900 quilos. Peso total admissível? 2.400 quilos. Carga de reboque admissível? 1.500 quilos. Que, qual atrelado pode você levar consigo? Atrelado é o que você coloca anexado lá atrás do seu carro, você coloca junto lá do reboque. Tá? Um atrelado com o peso total admissível de? 1.500 quilos? 1.000 quilos? 1.200 quilos. Vamos relembrar. A Tara é de 1.900 quilos. O peso total admissível é de 2.400 quilos. E a carga do reboque é admissível a 1.500 quilos. Aí eu coloquei 1.500. O que eu fiz? Eu errei. Aqui. Um atrelado com o peso total admissível de 1.000 quilos. Tá? Decora. 12. Aqui deve prestar atenção se quiser levar atrás do seu automóvel ligeiro um atrelado com travão de inércia. Até hoje eu não descobri o que é isso. Um atrelado com travão de inércia. É um anexo. Você coloca no seu e-boque. Travão é freio. Anexo com freio de inércia. O que é um freio de inércia? Inércia. Inércia é quando continua... Se um objeto está andando, ele tende a continuar andando. Se ele está parado, ele tende a ficar parado, né? Ele vai parar de andar se tiver algum atrito. Mas e daí? O que que implica nessa parte aí? Eu não entendi. Por favor, me expliquem nos comentários. Então, vamos lá. É... Eu acho que acertei essa aqui, hein? Mas eu não coloquei aquela resposta certa vermelhinha. Então, vamos ver. Eu coloquei assegurar que o cabo de reboque está preso à viatura de tração. E... É... Aqui deve prestar atenção. E assegurar que o peso total efetivo do atrelado não é maior do que a carga de reboque autorizada para o automóvel. Então, tem uma... Tem a carga máxima que você pode levar. Você não pode levar mais que isso, né? Próximo. O que é que se designa de carga de reboque? A carga efetiva puxada, tá? A carga de reboque é a carga que é puxada. A carga efetivamente puxada. Efetivamente. Tá? Quatorze. O que está correto ao fazer marcha atrás com o trator? Marcha ré. Se a visibilidade para trás está impedida? Resposta certa. Ou contato visual para com a pessoa, a instrutora não pode ser cortado. Ou seja, tem que ter uma pessoa atrás falando. Se você pode... Para. Aí você coloca... Essas coisas, né? 15. Você leva consigo um atrelado atrás do seu automóvel. O que está correto quanto à visibilidade para trás? Respostas certas. Se devido ao atrelado ou à carga, os espelhos retrovisores normais não possibilitam mais visibilidade suficiente, tem que ser colocado espelhos retrovisores adicionais. Sim. Atrelado e carga não podem afetar interditamente a visibilidade para com o trânsito à retaguarda. O trânsito que vem atrás, né? Essas são as duas que estão certas. 16. Uma boleia. O que é uma boleia? É o atrelado, que é o anexo lá, a carga que é puxada. É uma boleia. De um eixo. De um eixo. Só tem uma massa concreta de 600 quilos. Qual deve ser o tamanho mínimo do suporte de carga? Essa é a questão que você não tem ideia, né? Vocês estão meio tortos. Vou consertar. Tá bom? Então, qual deve ser o tamanho mínimo do suporte de carga? 24, 90 ou 60? Eu coloquei 90 e errei. A resposta certa é 24 quilos, tá? Que é igual a 4% do peso total, da massa concreta total lá que vai ser puxada. 18, o que deve acautelar nessa situação? Vamos ver aqui, temos um caminhão na sua direita, temos essa placa que vai fazer uma curva, né? 50 km por hora. Vamos ver. Essa aqui que é a figura. Eu dei um zoom. Agora vamos ver as perguntas. Estreitamento da faixa de rodagem esquerda a 200 metros. Sim, a faixa de esquerda vai... A gente vai fazer assim, né? E tem um... Embaixo de uma placa, assim, ó. 200. Tá? A 200 metros. Contando que os espelhos exteriores, o meu veículo é mais largo do que consta nos documentos do registro automóvel. Do registro do automóvel. Ahn? Contando... 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 Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Só mais um pouquinho, estou na casa do chinês. Contando com os espelhos exteriores, o meu veículo é mais largo do que consta nos documentos de registro do automóvel. Do registro do automóvel. E daí isso? Então você deve acontelar nessa situação, tá? Sei lá. A pista vai ficar estreita, aí você tem que contar que... Sei lá, que... Os seus espelhos exteriores não contam... Contando com os espelhos exteriores, o meu veículo é mais largo do que consta nos documentos. É isso. Marca ela, tá? Em alemão, vamos ver se eu entendo melhor. Então a tradução estava certinha, é isso mesmo. Eu não sei o que tem a ver com essa situação. É isso porque você tem que contar que seu espelho é mais largo do que o que está escrito lá no papel, no documento. Então, atente-se quando a pista estreitar para você não bater seu espelho em outro carro, em um cone, em um poste e por aí vai. Agora vamos iniciar outra categoria. Começamos agora a categoria de quê? O que é essa que tem 75 perguntas? Já esqueci, mas é a próxima, que é depois daquela que a gente acabou de fazer. 2, de 75. Que aumenta o perigo de ser projetado para fora da curva em caso de viagem rápida? Ah, essa é aquela de technik. É, farfzik. Ah, não, farfzik não. É, é. Fizik, technik e por aí vai. Que aumenta o perigo de ser projetado para fora da curva em caso de viagem rápida? É aquela forma que eu tinha colocado aqui, sabe? No vídeo lá de contas matemáticas. É o quê? Eu esqueci. Esqueci a forma. Mas eu sei que depende da aceleração e de você travar, né? Mas, desengatar, desengatar está errado. Tá? Aumenta o perigo. Se você travar, aí aumenta se você acelerar, tá? Se você está na curva. Por que o quê? Porque tem a força centrípeta. Então, se você acelera, se você freia, né? Afeta. Porque a sua velocidade afeta, tá? Na força centrípeta. A força é igual a velocidade... Massa versus velocidade ao quadrado dividido pelo raio. É isso, lembrei, tá? Três. Que é de se considerar ao controlar a pressão do ar dos pneus. Carga, ocupação da viatura. Sim, se a sua viatura, seu carro, tá? Com muita gente, ele está mais pesado, tá? E temperatura nos pneus, né? Porque se você está viajando no verão a 40 graus, né? O ar expande, seu pneu vai expandir. Então, se ele está muito cheio, ele pode ter uma pequena chance de dar um estouro. Tá? Então, vamos lá. E no inverno, de murchar um pouquinho, né? Quatro. Você percorre uma curva uma vez com 30 km por hora. E outra vez com 60 km por hora. Na curva. Como se altera, então, a força centrífuga? Lembra lá? Acabei de falar. A velocidade é elevada ao quadrado. Então, se você duplica a velocidade, o quê? A força centrípeta quadruplica, tá? Quatro vezes maior. Tá aqui, ó. Mais uma vez, sua força centrípeta. Que é aqui, ó. Força é igual a massa versus velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá. É isso. A bateria já está piscando, ó. Estou usando a bateria de novo porque eu perdi o meu cabo. Eu tinha um cabo que ligava na tomada, a câmera. Não sei mais onde ele está. Seis. Você está a conduzir um automóvel com reboque em piso molhado numa estrada regional estreita e aproxima-se de uma curva à esquerda, visível, mas apertada. Como é que você procede? Permaneça no eixo da faixa de rodagem e acelero só quando fizer a transição para a reta. Então, depois que você virou, depois que você fez a curva, aí, quando você sai da curva, é que você volta a acelerar. E reduz a velocidade antes da curva, tá? São essas duas que estão certas. Nove. Você circula... Vamos ver aqui. Você circula com um automóvel ligeiro e atrelado numa estrada com trânsito em sentido oposto e quer virar à esquerda. Então, é mão dupla, né? O que é especialmente importante ao reiniciar a marcha? Considerar a reação de aceleração mais reduzida. É, porque você está com um atrelado, com uma coisa no seu reboque. Está mais pesado o seu carro, né? E pensar no próprio comprimento total. Ou seja, você não é só seu carro que está passando, né? Naquela rua lá em frente aos outros carros. Não. Tem uma outra coisa atrás de você. Não se esqueça. Dez. Você conduz um automóvel ligeiro com um atrelado destravado. Aparece uma descida mais prolongada acentuada. O que está correto? Se for necessário diminuir a velocidade, meter atempadamente velocidade baixa e estar ponto a travar. E considerar o empurrar do atrelado. Eu também não entendi essa não, gente. Decora. Você conduz um automóvel ligeiro com um atrelado destravado. Aparece uma descida mais prolongada acentuada. O que está correto? Considerar o empurrar do atrelado. Você vai empurrar uma coisa que está na descida? Acho que é uma tradução errada. Está escrito... Que até onde eu entendo é mover o atrelado com atenção. Aqui temos algumas placas que mostram descidas e subidas. Aqui, subida 22%. Decida... Não. Espera aí. Essa aqui é a descida. Essa aqui é a subida. Acho que é isso. 12% e por aí vai, tá? Essa aqui é a gefela. Gefela, rurre, lenga. Tá? É isso. E aqui, ó. Essa aqui está mostrando melhor. Está descendo o carro. 30% descida em 1.500 metros. Então, daqui 1.500... Não. Nem não. Quando tem essas setinhas aqui do lado, quer dizer que é o comprimento total. Então, o comprimento total dessa descida com 30% de declive é de 1.500 metros, tá? É o comprimento total. Vamos lá? Próximo. 12. Você conduz um automóvel ligeiro com atrelado sem travão próprio e completamente carregado. O que está correto? O espaço de travagem torna-se mais longo. Claro, está mais pesado. 14. Você quer arrancar com um automóvel ligeiro automático com um versor hidráulico. Que tem você que saber? Que? Ao meter uma posição de velocidade, o automóvel ligeiro tem, na regra, que ser segurado com o travão de serviço. Ou seja, né? Então, é para você ligar o carro, você tem que colocar o pé no freio, senão ele não liga no carro automático, tá? Quando você vai colocar lá a marcha é para você meter uma posição de velocidade. Travão de serviço. Travão de serviço. Inclusive, roda sobressalente. É o step, né? Reserverade. Que é em alemão. O step. Você teve que montar a roda sobressalente provisória depois de uma avaria do pneu. Ou seja, é o pneu. É o jipe do padre fez um puro no pneu. O hip do padre fez um puro no pneu. Ah, não. E eu não sei o resto. Tô confundindo com boa tarde, professora. Como vai? Mas eu quero é o do jipe do pneu. Com chicletes. Esqueci o ritmo. O que é proibido no prosseguimento da marcha? Então, você teve que montar lá o step. E agora? É proibido circular com a roda sobressalente provisória mais tempo do que absolutamente necessário. Você não pode continuar rodando. Você tem que parar numa oficina. Tá? E circular mais rápido que 80 km por hora. Então, você acabou de colocar o seu step. Você não pode rodar a mais... É... Uma velocidade maior que 80 km por hora. Por segurança, né? Vai que você não encaixou o negócio direito e tudo mais. Né? Mas você pode continuar levando as pessoas no carro, tá? Você não precisa mandar todo mundo voltar a pé, não. 17. Ao conduzir, você nota que o seu automóvel ligeiro puxa sempre para a esquerda. Quais causas são possíveis? Já aconteceu isso comigo. Eu tive que dirigir o resto da estrada movendo um pouquinho para a direita porque o carro estava indo para a esquerda. O volante, né? Então... É... O volante estava meio torto. Então... Errada afinação da roda no eixo de... Voltamos com bateria nova. Paramos no 17. Eu acho. Onde... A câmera parou. 17. Ao conduzir, você nota que o seu automóvel ligeiro puxa sempre para a esquerda. Quais causas são possíveis? 18. Errada afinação da roda no eixo dianteiro, pista, queda... Tá entre parênteses. E muito pouco ar no pneu dianteiro esquerdo. Né? Aí eu... Joga para a esquerda. 18. Para que tende um automóvel ligeiro, contração às rodas da frente se na curva se carrega demais no acelerador. Ou seja, pisa demais no acelerador, né? Não. 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 Para que tende um automóvel ligeiro, contração às rodas da frente, se na curva se carrega demais no acelerador, ele tende a derrapar para a frente. Se você também não tem essa noção da física da coisa, decore. Eu coloquei. Ele tende a derrapar a retaguarda. Derrapar batata. Não. Ele tende a derrapar para a frente. 19. Para que tende um automóvel ligeiro, contração às rodas traseiras, se na curva se carrega demais no acelerador. Aqui que eu coloquei. Ele tende a derrapar a frente. E a resposta certa é... Ele tende a derrapar a retaguarda. Então, decora. Se a tração é às rodas traseiras, então ele tende a derrapar a retaguarda. Se a tração é nas rodas dianteiras, ele tende a derrapar para a frente. Tá? Se na curva se carrega demais no acelerador. Pisa no acelerador. 20. Você circula bastante rápido numa curva e de repente tem que travar com força. O que está correto? A viatura pode despistar-se. Né? Esconder, despistar? Não. Nessa situação é... Sai pra fora, né? Sai a tangente. Né? É... Né? É... Ser jogada para fora. É... Por aí vai. 21. O seu automóvel ligeiro sem dispositivo de bloqueio automático ABS, pra você que não sabe o que um ABS faz, perde o controle durante uma travagem. Qual será a reação mais correta? A reação mais correta é soltar o travão por pouco tempo. Virar no sentido contrário. Hum? Travão é o freio. Então, o automóvel ligeiro sem dispositivo de bloqueio automático. Sem. Tá? Olha como eu leio errado. Eu leio rápido e esqueço a palavra. Pode ser que eu até tenha lido, mas na minha cabeça ela não tinha entrado. Então, o automóvel ligeiro sem dispositivo de bloqueio automático perde o controle durante uma travagem. Qual será a reação mais correta? Soltar o travão por pouco tempo. Virar no sentido contrário. Eu não entendi. Então, eu só posso dirigir com um ABS, tá? Porque eu não entendi o que não é pra fazer. Eu lembro da minha aula de física, que o professor falou, que era pra você ir travando aos poucos. Acho que era isso. Porque o que o ABS faz? Você bota o pé lá no freio e o ABS faz com que a roda não pare de uma vez. Porque se parar, perde o atrito com o asfalto, porque tá em alta velocidade, e daí perde o controle. Né? Então, a roda vai parando aos poucos. É isso que eu entendi, tá? Me explique nos comentários, se você sabe mais que eu, que muita gente deve saber mais, né? Então, é soltar o travão por pouco tempo e virar no sentido contrário. É isso que tá falando se você não tiver um ABS. Tá? Quais vantagens oferece um regulamento de esconderijo de tração? É um ASR. Eu não sei se essa tradução tá certa. Regulamento de esconderijo da tração. ASR. Quais vantagens? Ao iniciar a marcha em rodovia escorregadiça, o perigo de resvalar lateralmente torna-se menor. Então, ele não desliza lateralmente. E, o derrapar das rodas ao iniciar a marcha é interrompido. Também não vai derrapar quando você inicia, quando você liga o carro e inicia a rodar, né? 22. Não, essa já foi. 23. Qual pode ser a causa se o motor a gasóleo da sua viatura, apesar de depósito cheio, fica parado? 24. Filtro do combustível entupido e ar no sistema de combustível. Tá aí. Vamos repetir? Porque, pra você que nunca pensou nisso, eu também não tinha pensado nisso. É filtro do combustível entupido e ar no sistema de combustível. Tá? Então, você tem o tanque cheio e, mesmo assim, o carro não anda. Né? 24. Você quer engatar um atrelado com engate de esfera. Aquele reboque que tem aquela esfera atrás, né? O que está correto? A garra de engate tem que envolver a cabeça da esfera com segurança. A consolidação tem que enficar. Tá? Tem que enficar. Tá escrito isso. Eu acho que é que tem que ficar bem justa, né? Mas tá escrito a consolidação tem que enficar. Hum, que eu cheguei. E a ligação elétrica tem que ser estabelecida. Também não sabia que tinha ligação elétrica e agora eu fico reparando e eu vejo que tem um fiozinho mesmo. Quando o pessoal leva um atrelado, uma boleia, um anexo, né? A ligação elétrica tem que estar estabelecida. 25. O que tem você que fazer depois do engate de um atrelado de um eixo com travão de inércia? Essa que você só entende porque você já leu muito essas palavras, né? Porque você vê a primeira vez e você fala, que que é isso? Engate de um atrelado de um eixo com travão de inércia? Então vamos lá. As três estão certas. Essa eu tenho que decorar também. Levar a posição mais alta à roda de apoio existente. Engatar cabo de ruptura na esfera do dispositivo de reboque do veículo motorizado. Averiguar a função do travão. Todos estão certas. 27. Você quer estacionar na descida o seu atrelado de um eixo. Travão de inércia, mil quilos de peso total admissível. O que tem você que fazer? Meter a frente das rodas calço de colocar por baixo. É que não sei aquela pedaço de madeira, aquela pedra, né? É isso. Eu não sabia que hoje em dia se usava essa coisa tão dinâmica e moderna. Que é uma pedra. A pedra no meio do caminho, a pedra na frente da roda. E puxar travão de mão, né? O freio de mão. Você puxa, tá? Não, seu carro vai embora. E coloca aquela pedra. Porque tá falando aqui, ó, na prova da carteira de motorista alemão que tem que colocar o negócio na frente. Meter a frente das rodas calço de colocar por baixo. Calço. Você coloca um calço lá. É? Ah, é por isso que tem aquela expressão de dar um calço. Você vai dar um calço. 28. Que defeitos perigosos podem existir num atrelado travado por encalhe depois de parado o longo tempo? Por encalhe. Tá encalhado? Que defeitos perigosos podem existir num atrelado travado por encalhe? É, ficou encalhado lá. Ah, é por isso que você fala, ó, tá encalhado, ó, tá encalhado, né? Ficou lá parado muito tempo. Então, ligação de cabos podem estar estragados e o travão pode estar sem efeito por causa da ferrugem. 29. Aqui tem você que prestar atenção ao carregar um atrelado. Tem que estar arrumada com segurança e pode exceder para trás sem adicionar o sinalização, no máximo um metro sobre os reflectores. Tá? Máximo um metro para trás. Senão tem que colocar os sinais adicionais, né? Vocês perceberam que eu tô lendo quase todas, né? Porque eu errei muito dessa categoria. 30. Por que é que não deve ser carregada a embreagem? Embraagem. E ao mesmo tempo o motor desligado ao circular numa descida mais longa? Então, quando você estiver numa descida, você coloca o pé só no freio. Não coloca na embreagem, não, tá? Por quê? Porque em caso de viaturas com travão assistido, pode, apesar de elevada força de pedal, não ser atingido o efeito total da travagem. Então, você vai atrapalhar o seu freio se você estiver com o seu pé numa embreagem quando você está na descida. E em caso de viaturas com direção assistida, o volante desacostumadamente torna-se impedidamente difícil de manobrar. É isso. É, e seu volante vai ficar mais difícil de manobrar. Então, tira o pé na embreagem quando você estiver na descida. Deixa só no freio. Trinta e um. Por que é que não se deve carregar na embreagem quando se circula numa descida longa e com inclinação acentuada? Por que impede travagem com o motor? Por que provoca desgaste desnecessário nos travões? Trinta e dois. Que profundidade mínima de perfil tem de se apresentar os seus pneus? É o quê? O que é isso? É quando... Ah, vou desenhar. Estou com preguiça. Aí o seu pneu tem uma espessura, né? Aí tem um... Ele é meio assim... Desenhado, né? Que nem a sola do sapato. Ah, sim. A sola de sapato. Olha, está sujo. Não vou mostrar isso aqui, não. Vamos ver se isso não está sujo. Ah, esse aqui não está sujo, não. Ó, aí, essa sola aí do sapato, que na verdade é a sola do pneu que a gente está ilustrando, que profundidade mínima de perfil tem que apresentar? Então, é uma profundidade aqui, ó. Quando tem esses risquinhos, é uma profundidade, tá? Então, tem que ter uma profundidade de 1,60 milímetros, tá? Que é a profundidade mínima. Porque quer dizer que ele não está careca, né? Porque quando ele está careca, a profundidade vai diminuindo. Porque vai comendo o pneu. É isso. 33. O que poderá inspecionar nos pneus? O que pode inspecionar nos pneus? Não entendi a pergunta. Mas as três estão certas. O desgaste uniforme do perfil. Decora. O desgaste uniforme do perfil. A idade do pneu. E a profundidade do perfil. Ah, então o perfil é aquela borrachinha, né? É isso. O desgaste uniforme é o desgaste do pneu. É, sei lá. Traduziram como perfil. Perfil. É isso. 34. Quando é que há necessidade de substituir as pastilhas do travão? Se estiverem praticamente desgastadas e se estiverem oleosas. Molhadas não precisa, tá? Molhadas só esperar secar e... Beleza, bambê, né? 36. De acordo com as instruções do fabricante do veículo, por que razão há que mudar o óleo dos travões? Para que os valores admissíveis de porcentagem de água no óleo dos travões não se tornem demasiado elevados. Tá, e tem que mudar o óleo dos travões, né? Ah, porque... Ah, tá. Então vai aumentando a porcentagem de água misturada a esse óleo. Então você tem que trocar o óleo. Porque a gente quer o óleo, a gente não quer a água. Mas acaba que vai umidificando lá, né? E é para que o sistema de travagem continue operacional, mesmo em caso de elevada sobrecarga. 37. Em que caso é que se torna indispensável um ensaio de travões? É você treinar antes de sair com o seu carro, se o freio está funcionando. Então, quando um veículo permanece demasiado tempo parado. E quando se muda de veículo, né? Para você saber como é que está o freio do novo carro aí. 39. Que consequências poderá ter uma pressão demasiado elevada ou demasiado baixa do ar dos pneus? O comportamento da condução poderá piorar. E o desgaste dos pneus poderá aumentar. Se a pressão estiver diferente daquela que se deve, né? Ou elevada demais ou abaixo demais. Então, o desgaste poderá aumentar. E o comportamento de condução poderá piorar, né? Porque o quanto de ar tem no pneu também atrapalha, influencia na condução. Você sente, ah, esse pneu está vazio, esse pneu está isso. Ah, o pneu esquerdo. Nem aquela pergunta, né? O pneu esquerdo estava mais vazio, o carro estava puxando para a esquerda. 41. O que acontece se você circular com a pressão dos pneus substancialmente muito baixas? A estabilidade da condução diminui e os pneus aquecem excessivamente. Tá? Então, se a pressão dos pneus estiverem substancialmente muito baixas. Os pneus aquecem excessivamente e a estabilidade da condução diminui. Ó, 42. Qual poderá ser a causa da avaria de um farol traseiro? Se não tiver essas perguntas aí, eu... Se essa resposta eu nunca saberia. Porque queimou. Então, vou falar só isso. É, porque o fusível queimado e a avaria da lâmpada. Ah, a lâmpada queimou, o fusível queimou. É isso. Quarenta e três. A luz de controle do sinal de mudança de direção está a piscar de forma consideravelmente muito rápida. Mais rápida do que o habitual. Qual poderá ser a causa? A avaria de uma das lâmpadas. Quarenta e seis. Qual poderá ser a causa do não funcionamento de uma buzina? Por que você acha que a buzina não está funcionando? Porque a avaria do dispositivo de acionamento da buzina e fusível queimado. A avaria do motor de arranque? Não, tá? Não marca essa. Fusível queimado, a avaria do dispositivo de acionamento da buzina. Quarenta e sete. Que causas podem estar por detrás de uma folga demasiado grande do volante? O que é uma folga do volante? Ah, o volante tirou folga, foi embora, foi viajar, tirou férias, tá? Aí você não anda com o carro porque não tem volante. Brincando. Que causas podem estar por trás de uma folga demasiado grande do volante? A avaria da caixa de direção. Desvio da articulação esférica da barra da direção. Imagina se eu ia saber isso. Tá? Desvio da articulação esférica da barra da direção. Articulação esférica da barra da direção. A avaria da caixa de direção. Isso. Pressão do ar dos pneus demasiado elevado não tem nada a ver com isso. Quarenta e oito. Está a ser mais difícil do que o habitual rodar o volante. Quais podem ser as causas? De novo. Falha da servo direção. A avaria da caixa de direção. Quarenta e nove. Os travões do seu veículo ligeiro funcionam muito unilateralmente. Quais poderão ser as consequências da travagem? Fuga lateral do veículo e tempo de travagem mais longo. Falha do sistema anti-bloqueio, que é o ABS? Não. Não está certo. Não marque essa. Tá? Não é por causa disso. Não é. Não é. Não é. Consequência dessa travagem. Consequência da travagem. Não é. Então, é fuga lateral do veículo e tempo de travagem mais longo. Cinquenta e um. O pedal de travagem fica pressionado até o fundo do veículo. Só depois de o acionar várias vezes é que o curso do pedal fica mais curto. O que terá de fazer? Que o pedal de travagem fica pressionado até o fundo do veículo. Só depois de o acionar várias vezes é que o curso do pedal fica mais curto. Tá preso lá no fundo do pedal? O que terá de fazer? Parar imediatamente o veículo. Mandar reparar o travão. O freio. É isso. Não está certo. Basta atestar óleo para travões. Não. Cinquenta e um. Já foi. Cinquenta e dois. As luzes de travagem não funcionam. Que é a luz de ré, né? De ré? Não, a luz de travagem, a luz de freio. Luz de freio. Quais podem ser as causas por destrate disso? Lâmpadas incandescentes avariadas. Queimadas, estragadas, quebradas. Lâmpadas incandescentes avariadas e ligação das luzes de travagem avariada. Cinquenta e oito. O sistema de travagem de vidros não funciona. Qual poderá ser a causa? Fusível avariado, injeções entupidas e reservatórios sem água. É isso. Ah, o sistema de lavagem. Falei lavagem? Falei travagem, né? Falei errado. Lavagem. O sistema de lavagem de vidros não funciona. Então, você não consegue lavar o vidro. Fusível avariado, injetores entupidos, reservatórios sem água. Cinquenta e... Não, sessenta. Já estamos nas sessenta já. Qual poderá ser a causa de a limpa-parabrisas deixar de limpar bem? Ah, então o nome do vidro dianteiro é parabrisas. E o negocinho que fica de um lado para o outro é o limpa-parabrisas, é isso? Então, o que poderá ser a causa do limpa-parabrisas deixar de limpar? Bem, película de óleo no vidro, desgaste das palhetas do limpa-parabrisas. Aí você tem que comprar outra palheta, tá? É isso. Não está certa avaria do sistema de aquecimento dos vidros, tá? Não está certa. Sessenta e dois. O fecho de um dos cintos de segurança não funciona. O que deverá fazer nessa situação? Mandar reparar o fecho. Próximo. Sessenta e quatro. O volante do seu veículo vibra durante a marcha. Qual poderá ser a causa? Amortecedores danificados, suspensão danificada, rodas desequilibradas. Esses três estão certos. Tomara que essa caia na minha prova. Qual pode ser a causa do maior desgaste de um dos pneus dianteiros? Alinhamento incorreto das rodas. Se está desgastando demais o pneu dianteiro. Por que ele está sendo demasiadamente desgastado? Por quê? Tem um alinhamento errado, né? Alinhamento incorreto das rodas. E braço de suspensão dobrado. Nossa! Braço de suspensão dobrado. Marca ela. Sessenta e seis. Qual pode ser a causa de um desgaste excessivo dos pneus? Danos na suspensão. Pressão incorreta dos pneus. Sessenta e sete. Durante a marcha, o veículo foge para a direita. Qual pode ser a causa? Alinhamento incorreto das rodas. Braço de suspensão dobrado. Dobrado. Decora. Sessenta e sete. Já foi. Sessenta e oito. Que efeito faz um impedidor de bloqueio automático? É o ABS. Impedidor de bloqueio automático. Ou seja, sua roda não vai parar e depois seu carro vai começar a deslizar porque vai diminuir o atrito, né? Então, não. Que um freio... O que efeito faz um impedidor de bloqueio automático? Qual é o efeito num ABS? É. Mesmo com rodovia escorregadiça, a viatura é travada o melhor possível. E, ao travar, mantém-se consideravelmente a capacidade de condução. Então, aquaplaning é impedido? Não, essa não está certa. Não marque, tá? Sessenta e nove. Quais vantagens oferece o impedimento de bloqueio automático? Qual a vantagem do ABS? Mesmo travando fortemente, mantém-se a capacidade de condução. E, ao travar, o bloqueio das rodas é impedido. Então, as rodas não... Não... Né? Não. Setenta. Quais vantagens oferece um impedidor de bloqueio automático? ABS. Travar forte e desviar-se, e, ao mesmo tempo, é possível. Setenta e um. Quando aparece num atrelado com travão de inércia, o efeito da travagem? Quando aparece num atrelado com travão de inércia, o efeito da travagem? Ao chocar do atrelado no veículo trator. Decora. Eu marquei, ao mesmo tempo, o cancionamento do pedal do travão no veículo trator. Mas tá errado. Né? É, ao chocar do atrelado no veículo trator. Eu acho que ele não tem um freio próprio, né? Aí... O efeito da travagem vai ser percebido quando ele for chocar. Pá! Bater no... Veículo trator. O veículo que tá levando ele, né? Decora. Ao chocar do atrelado no veículo trator. Tomara que essa não caia na minha prova. Setenta e dois. Aqui tem você como condutor de um caminhão com reboque, com atrelado, travado, por encalhe, que prestar atenção? No. Em quê que eu tenho que prestar atenção? Como condutor de um caminhão com reboque, com reboque, com atrelado, travado. E parou de filmar do nada, né? De novo. Então, aqui tem você como condutor de um caminhão com reboque, com atrelado, travado, por encalhe, que prestar atenção? Em certos atrelados tem que ser mantido o bloqueio de marcha atrás antes de fazer marcha atrás. É marcha reta. E fazer marcha atrás com o trator não é sem mais nada possível em todos os atrelados. Não entendi nada, não é marca, né? Essas duas, você marca. Fazer marcha atrás com o trator não é sem mais nada possível em todos os atrelados. Setenta e três. Você pretende conduzir um veículo com anexo de freio de superação. Freio de superação. Oh! O que deve controlar antes de partir? Anexo de freio de superação. Beleza. Examino A. Todas as três estão certas. Fechamento do equipamento de conexão. Função do equipamento de iluminação. Instalação do cabo de freio. É isso. Veículo com anexo. Anexo de freio de superação. Beleza. Não entendi nada, mas marca as três. Setenta e quatro. Um automóvel ligeiro está equipado com pneu de inverno. Abre parênteses. M mais S. Fecha parênteses. No tablier está colocado um autocolante com M mais S. O que significa isso? Pode ser ao máximo conduzir a 160 km por hora. Cento e setenta e cinco. E última dessa categoria. Amém. A que tem que se prestar atenção depois da mudança para o pneu de inverno. M mais S. A pressão de ar deve ser um pouco mais alta do que nos pneus de verão. Cerca de 0,2 bar. E em rodovias secas as qualidades da condução podem ser diferentes. Ainda está filmando. Acabamos essa categoria. Amém. Aleluia. Vamos agora começar a outra categoria que é capacidade de direção. É a última. São seis perguntas. Eu não sei quantas eu errei. Vamos ver. Quanto tempo demora normalmente o tempo de experiência? Eu marquei um ano, mas na verdade são dois anos, tá? Marque dois anos. É o tempo de experiência. Dois. Um condutor principiante estaciona mal durante o período de experiência e tem por isso que pagar uma multa repreensiva. Com que outras medidas pode contar? Depois do pagamento da multa não terá de contar com outras medidas. Acabou. Você não vai para a prisão, tá? Você não vai ganhar ponto e tal. E é isso. Você vai pagar a multa e não terá que contar com outras medidas. E eu marquei com uma ordem para participar de um seminário de formação. Eu fui má, né? Não. Não vai. Só porque você parou mal, não. Três. Um candidato à carta de condução é apanhado a conduzir ilegalmente um veículo pesado durante a sua aprendizagem. Pode isso ser uma razão para ele ser negado à carta de condução? Sim. Porque com isso resultam dúvidas na sua aptidão de caráter. Né? A pessoa não tem caráter. Então, não vou te dar a carteira. É isso. Quatro. Você encontra-se em regime probatório. E até agora não cometeu nenhumas irregularidades. Quais são as consequências se não parar no sinal que indica stop? Pare. Sedência de passagem. Dê a preferência. Pondo desse modo em perigo os outros utentes da estrada. Utentes são pessoas que são utilizantes da estrada. Pessoas que utilizam a estrada, né? Então, o que acontece com você? Registro de pontos de penalização na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e decisão administrativa de participação num seminário de requalificação para condutores e iniciantes. Beleza? É isso. E não é para marcar a decisão administrativa de fazer novamente as provas teóricas do exame de condução. Não, não precisa fazer de novo, não. Passou, passou. Êêêê! Beleza. Tá? Você tem que fazer de novo quando é aprendido, quando você está dirigindo com nível de álcool maior e sobre efeito de drogas. Tá? Aí sim. Ainda está filmando. Ótimo, maravilha. Vamos voltar aqui. Estamos acabando. Estamos acabando. Seis! Seis de seis. Devido a ter cometido várias infrações durante o regime probatório, as autoridades ordenaram ao condutor um regime probatório a sua participação num seminário de requalificação. O condutor iniciante não cumpre com essa ordem. Ih, véi, você não foi. Tá te dando uma chance, você não vai no seminário. Com que consequência é que ele deve contar? Com a apreensão da licença de condução. E essa é a última pergunta, né? Não sei nem como é que fala em número cardeal. Ordinal? Não sei. São 1.152 perguntas. E essa é exatamente a pergunta 1.152. E acabamos. Acabamos. Aleluia. Graças a Deus. Amei. Ó. Ó, vida. Consegui. Se você viu todo esse vida, você já sabe, sei lá, uns 50% dessa prova de carteira de motorista na Alemanha. Sério. Né? Não. Você sabe, muita pergunta já. E agora eu vou ficar só fazendo o simulado, 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 até não errar mais nada. E depois eu faço um vídeo de todos que eu errei durante o simulado. São as perguntas que apesar de eu já ter respondido várias vezes, eu ainda tava errando no simulado. E talvez eu faça algum vídeo com as perguntas mais difíceis. Com as perguntas com tradução errônea, absurda, inexplicável, irreconhecível. E é isso. Acabamos. Um beijo. Tchau. Tchau.